E aí galera, aqui é o Wesley Silva e nesse vídeo então vamos começar o nosso curso aí da Amazon, né? Eu vou tentar passar pra vocês todo o meu conhecimento, fiz aqui uma pequena estrutura que eu vou passar pra vocês, né? Uma pequena estrutura aqui que eu coloquei aqui pra vocês, né? Pra tentar ajudar vocês melhor aí, né? Porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida, né? Sobre Amazon, sobre um monte de coisa, sobre como que compra, como que compra, como que funciona Então eu vou estar passando em cada item, nesse aqui, em cada aula Então vai ser aulas curtas, né? Eu vou deixar na descrição aí uma lista que você vai conseguir acessar e ter acesso contínuo de todo o conteúdo Você vai aula por aula, vai ser passo a passo, beleza? Então, nessa aula aqui nós vamos entender o que é a Amazon O que é a Amazon? A Amazon é um site, né? Um site de compra Que você pode encontrar dentro desse site Todo tipo de produto Tanto produtos de informática, produtos pra casa, produtos utensílios, né? Qualquer tipo de coisa, comida, bebida Então, tu pode pesquisar qualquer tipo de produto, né? Que você queira comprar Ah, não, quero comprar um fogão Tem Ah, quero comprar uma câmera Tem Quero comprar um arroz Tem Talvez não vai ter Vou dizer Na No segmento de comida Não vai ter uma comida que você Tipo, uma marca regional Da tua cidade Vai ter os 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 produtos que são Que tem em todas as regiões Basicamente É isso que funciona A Amazon É um site, né? Um big site Um big e-commerce Que vende de tudo Papel higiênico Privada Produz pra cachorro Pet Um monte de coisas Então, basicamente é isso Né? E nesse Nessa introdução, né? O conteúdo que eu vou trazer pra você É isso E Nas próximas aulas A gente vai começar a se aprofundar No assunto da Amazon Pra você ter uma Uma base Pra você ter confiança E comprar Ali no site da Amazon Beleza? Então Bora pra próxima aula Um bom próximo vídeo E se você quiser acessar Já pra Tentar já visualizar Alguma coisa na Amazon Vou deixar o link Na descrição Pra você conseguir acessar Beleza? Quem tá patrocinando Esse curso É o nosso Canal Aqui da Academia da Informática E se você quiser A forma de você Contribuir Com o nosso O nosso curso É comentar Nesse Nesse vídeo Deixar o teu like Teu joia Se inscrever no canal E também Se for possível Se você for comprar Usar nossos links Dos vídeos Que estão aqui Da Amazon Porque assim Você vai ajudar A gente Ganhar também Um cascaio E um caramingo Ali Na Amazon Beleza? É uma forma De você retribuir Um conhecimento Que vai ser passado Pra você De graça Que muita gente Muitas vezes Tipo coisa Besca Que eu vou falar aqui Mas nenhum site Fala Nenhum canal De Youtube Tá falando Beleza? Então Faz tudo isso Que eu falei Pra vocês E Bora pra próxima aula Proximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau